Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Marilena Indira Winter, presidente da OAB do Paraná. Marilena é uma das organizadoras da coleção em Comentários às Normas da Advocacia, uma obra sem precedentes no Brasil, produzida pela OAB do Paraná. A obra, que está dividida em três volumes e reúne 300 autores, será lançada no estande da Rede Sem Fronteiras na nonagésima quarta-feira do Livro de Lisboa em Portugal, que acontece de 29 de maio a 16 de junho de 2024. Vale ressaltar que a OAB Paraná é homenageada de honra do Pavilhão da Rede Sem Fronteiras deste ano na feira por sua importante contribuição à literatura técnica. Marilena, querida, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. É uma honra, é um prazer recebê-la. Olá, Renata. A honra é toda minha participar deste Bate-Papo Literário, dizer que é uma satisfação estar aqui, ainda mais apresentando esta obra que é tão importante para nós. Então, uma alegria, obrigada por este espaço e espero que a gente tenha um ótimo Bate-Papo nesta tarde. Certamente teremos. Marilena, vamos começar falando então um pouquinho sobre o que consiste este projeto literário composto destas três obras, destes três volumes. Então, você mencionou ali, né? Trata-se do comentário às normas da advocacia brasileira. O que ela tem de inédito e peculiar é que nós resolvemos compilar, né? Numa única obra, embora ela esteja em três volumes, as normas de uma maneira mais completa. Então, nós teremos, sim, comentários ao Estatuto da Advocacia, nós temos obras importantes de fôlego na literatura técnica brasileira, que comentam o Código de Ética, e o diferencial desta obra, que foi uma proposta da OAB Paraná, é tratar de um conjunto de normas que regem a advocacia brasileira. Então, os três volumes, eles estão separados de uma forma bem sistematizada. No primeiro volume, há comentários da Constituição Federal, naquela parte em que a Constituição trata da advocacia brasileira, e da lei federal que rege a advocacia, a Lei 8906, o Estatuto da Advocacia e da OAB. No segundo volume, nós vamos ter, então, os comentários ao regimento, ao regulamento geral da lei, e também vamos ter algumas súmulas e vamos ter também os provimentos do Conselho Federal. Então, são normas importantes para que a advocacia tenha conhecimento, e elas estão com comentários de profissionais da área, né, dando, assim, uma completude para essa análise. E o terceiro volume, ele vai trazer também artigos especiais, né, que vão, são autores que escreveram e tratam, assim, de temas relevantíssimos para a advocacia. Então, você falou muito bem, é uma obra que tem essa peculiaridade, ela é a única obra no Brasil que reúne tantos autores, e que trata de uma forma tão completa dessas leis que regem a advocacia. Conta-se também um pouco da história da advocacia no Brasil, um pouco da história da instituição OAB, né, e reúne pessoas do Brasil inteiro. Foi um trabalho pelo qual nós conseguimos convidar aí diversos autores de diferentes estados com experiência, né, na advocacia e também experiência de OAB. E ela tem uma importância muito grande, porque, para além de divulgar tecnicamente todas essas normas, algumas que nem são tão conhecidas da própria advocacia, como é o caso dos provimentos, como o caso das súmulas da OAB, que são aquelas decisões do Conselho Federal, mas que acabam produzindo regras de cumprimento obrigatório, e ela também divulga a profissão, né, que é uma das poucas profissões que tem previsão na Constituição brasileira. Muito interessante. Doutora Marilena, a senhora é uma das organizadoras dessa obra, tem mais outros organizadores que também são da OAB do Paraná. Como é que foi o processo de produção da obra? Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu participo, sim, da organização dessa obra, sou co-organizadora dessa obra, e a ideia surgiu de um colega nosso, advogado paranaense, que também faz parte da nossa diretoria da OAB, um grande advogado paranaense, o doutor Luiz Fernando Casagrande Pereira, que é também um grande apreciador de literatura, e ele fez essa provocação na ocasião em que nós estávamos organizando a nossa Conferência Estadual da Advocacia. Foram muitos temas, muitos palestrantes que vinham sendo convidados, e aí o Luiz Fernando fez essa provocação para a gente aqui, e de imediato nós abraçamos a ideia. Juntamente conosco está também uma advogada paranaense, que também faz parte da nossa diretoria, que também é professora de direito, e, além de tudo, tem um talento muito grande para escrever não só assuntos técnicos, mas também temas voltados à literatura. Ela é uma escritora talentosa, que é a doutora Marion Bá. Então, a conversa começou assim, numa construção, a partir da nossa Conferência Estadual, que é um evento dedicado para a advocacia, e foi uma conferência excepcional, no sentido de grandes temas, de assuntos muito atuais que vinham sendo estudados, e por todos eles sempre passava essa questão da Constituição, da legislação que rege a advocacia brasileira, e surgiu essa ideia nesse bate-papo. Então, foi a partir disso que nós começamos a pensar. E a ideia de reunir o maior número possível de advogados, professores, pesquisadores, pessoas que poderiam não apenas se interessar em participar desta obra, mas que teriam muito a contribuir, por serem conhecedores de direito e conhecedores da profissão em si, do sistema OAB. Marilena, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas, na volta, eu quero que você continue falando dessa participação de 300 escritores que participaram dessa obra e puderam contribuir, então, para o tema. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já já. Não saiam daí. Olá, estamos de volta e no Bate-Papo Literário de hoje eu tenho o prazer de receber a presidente da OAB do Paraná, a doutora Marilena Indira Winter. Ela é uma das organizadoras da coleção Comentários às Normas da Advocacia, uma obra sem precedentes no Brasil, que será lançada no estande da Rede Sem Fronteiras na nonagésima quarta-feira do Livro de Portugal, de Lisboa, que é em Portugal, e que acontece de 29 de maio a 16 de junho de 2024. Doutora Marilena, voltando então, me desculpa interrompê-la, mas voltando então ao tema, conta para a gente como é que foi essa participação desses 300 autores dentro desta grandiosa obra. Nós começamos a construir a ideia, como eu disse, a partir também da identificação de uma necessidade, de uma obra mais completa. nós temos, sim, boas obras sobre isso, poucas, mas ótimas obras. E aí começamos a sondar, né, se as pessoas se interessariam, se nós poderíamos, nós tínhamos um prazo a cumprir também, né, porque se aproximava a conferência, a ideia era fazer esse lançamento. E aí começamos a expedir os convites e as pessoas, de imediato, se prontificaram, toparam escrever, a publicar, né, como eu disse, nós estamos falando de uma lei, de uma legislação, não de uma lei só, mas de um conjunto de leis que dizem respeito ao cotidiano da nossa profissão. Lembrando, Renata, que o Brasil tem 1 milhão e 300 mil advogados inscritos, né, então tem muita gente que é beneficiada também por uma obra de fôlego como essa. E aí convidamos pessoas que são professores, que são advogados atuantes, que já publicaram algo em outras obras, artigos, e eles começaram, então, a nos mandar. Nós temos também textos aqui de presidentes de seccional do Brasil inteiro, de conselheiros federais, de professores de direito das mais diferentes áreas, cada um se apresentou escrevendo, comentando alguns artigos, alguns comentando algumas decisões do Conselho Federal, né, que viram regra de cumprimento obrigatório, e temos também no último volume, como eu disse, alguns textos incríveis, né, que são textos especiais que alguns autores escreveram especialmente para essa obra, falando da advocacia, falando do Estado, da justiça brasileira nos dias de hoje, nos dias, né, na realidade que nós estamos enfrentando. Ficou uma obra muito interessante mesmo, eu tenho, assim, muito orgulho de fazer parte desse projeto, de ter encampado também essa proposta, e também mencionar aqui conosco mais um advogado paranaense, o doutor Ricardo Navarro, que nos ajudou nesse contato, né, em convidar as pessoas, em organizar essa obra, e foi muito importante essa união aqui, e o entusiasmo com que as pessoas aceitaram, né, o convite para fazer parte, e foi assim que nós conseguimos. São 300 autores altamente qualificados, então, realmente, é algo bastante interessante. Doutora Marilene, essa obra vai estar além fronteiras, porque ela vai ser lançada no estande da Rede Sem Fronteiras, na 94ª Feira do Livro de Lisboa, que é a maior feira lusófona, do mundo aí, da terra. Conta para a gente quais são as expectativas. Olha, essa foi uma, um convite muito interessante que nós recebemos, e achamos interessante, porque há uma, uma identidade muito grande, né, com o direito brasileiro, com o direito português, essa feira é uma feira, realmente, que a última versão dela reuniu quase um milhão de pessoas, ela não é uma feira exclusivamente de livros técnicos, mas nós fomos chamados, justamente, por ser uma obra diferenciada, e por ser uma obra, digamos assim, organizada, né, pela instituição OAB, que congrega vários advogados, então, nós fomos convidados para expor. Então, a nossa ideia é realmente apresentar esse trabalho conjunto, como eu disse aqui, são 300 pessoas que, que aceitaram a proposta, então, é uma obra coletiva, mas que tem uma unidade, uma vez que ela tem um método, né, de comentar de determinada legislação, e estaremos aí na feira, então, apresentando para a Europa, para os advogados portugueses, para os advogados brasileiros, que também advogam em Portugal, e, enfim, para o mundo, né, apresentar um pouquinho do que é a legislação que rege a nossa profissão, a advocacia brasileira. Nós temos muitas peculiaridades à nossa advocacia brasileira, então, é muito satisfatório para nós poder apresentar também o contexto da nossa profissão. Muito bem, e, além de lançar a obra na 94ª Feira de Lisboa, no estande da Rede Sem Fronteiras, a entidade OAB Paraná vai ser homenageada. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, então, no próximo bloco. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no Bate-Papo Literário de hoje eu tenho o prazer de receber a presidente da OAB do Paraná, a doutora Marilena Indira Winter. Ela é uma das organizadoras da coleção Comentários às Normas da Advocacia, uma obra sem precedentes no Brasil que será lançada no estande da Rede Sem Fronteiras na 94ª Feira do Livro de Lisboa em Portugal, que acontece de 29 de maio a 16 de junho de 2024. E, é claro, nós vamos começar este terceiro bloco com a dica de leitura da jornalista Priscila Almeida no quadro Um Instante na Estante. Oi, eu sou a Priscila Almeida, jornalista, e hoje a gente vai apresentar para você o livro Ambientalha do autor Álvaro Vandelli publicado pela Vitelli Publisher. O autor e ex-desembargador faleceu recentemente aos 89 anos, deixando um extraordinário legado poético. Ambientalha traz poesias que mostram sua paixão pela natureza e seu amor pela família, o cuidado com o meio ambiente e os mistérios da vida e a espiritualidade. A belíssima capa é uma ilustração de Rodrigo Diaro, artista plástico, que foi amigo do autor, representa bem o conteúdo do livro, beleza, diversidade e o abstrato. E para mergulharmos em Ambientalha, selecionei um trecho de uma poesia intitulada O que tem de ser. A todos nós, o que tem de ser já virou mérito, ao tempo certo há de acontecer. Para vivo continuar, o oceano necessita de marés, assim como a lua ir atrás de outros movimentos espaciais. Igual as pulsações dos nossos corações, a amizade e o amor estão entre as mais puras emoções. Até a próxima! Doutora Marilena, além de vocês lançarem essa coletânea na 90ª Feira do Livro de Lisboa, vocês vão ser um dos homenageados de... A OAB do Paraná vai ser uma homenageada de honra do Pavilhão da Rede Sem Fronteiras. O que significa para vocês esta homenagem? Olha, Renata, eu recebi com bastante surpresa essa notícia. Acho que para nós é um orgulho muito grande na nossa lida diária aqui da OAB. A gente realmente sabe o quão desafiador é para a advocacia, nossos enfrentamentos, a nossa luta. E a instituição OAB, eu acho que ela representa sempre um escudo para a advocacia. A instituição OAB, ela está sempre ao lado da advocacia, mas está também ao lado da sociedade. Os projetos que a gente desenvolve, a defesa da cidadania, os projetos que a gente tem também buscando educar até as crianças. Estamos com projetos lindos nas escolas, nas escolas, incidando cidadania. E este projeto literário que nós fizemos, que foi uma iniciativa, como eu expliquei aqui, de alguns advogados paranaenses, ele realmente é inédito. Então, foi um esforço que fizemos de dar visibilidade a autores, que são esses 300 advogados que estão conosco, e também propiciarmos uma leitura técnica especializada e de qualidade para aqueles que têm no seu dia a dia, no seu cotidiano, aplicação para essas normas. Então, nós aqui recebemos com muito orgulho, foi uma surpresa essa notícia de que a instituição seria homenageada e eu acho que isso se deve um pouco a isso, a esse amor que nós temos pela literatura, mas também pela boa técnica, pela necessidade da qualificação e da qualidade nas produções técnicas e científicas e sempre um mote que nós temos aqui na nossa gestão e, enfim, na nossa forma de conduzir a instituição, que é a busca da excelência. Então, nada melhor do que fazer uma obra coletiva com pessoas que têm necessário conhecimento e que têm esse nível também profissional, que buscam excelência. Então, para nós, foi realmente uma distinção que nós não esperávamos quando nós fizemos essa obra, quando a gente pensou e quando o Luiz Fernando Pereira trouxe essa ideia, jamais nós imaginávamos que ela pudesse ter essa repercussão, esse alcance. Então, o convite para participar da feira já foi, para nós, bastante inusitado, foi, assim, nos trouxe muito entusiasmo em poder difundir o pensamento desses autores e agora, então, receber essa homenagem pelo reconhecimento de uma qualidade técnica da obra foi algo realmente que nos deixou profundamente emocionados. Que bom! Doutora Marilene, e quem quiser ter acesso à obra, já está disponível? Como é que faz? Sim, está disponível, nós temos a edição escrita, mas eu tenho uma ótima notícia para te trazer aqui também que nós vamos ter, já temos, inclusive, a versão digital desse livro, dessa obra, o que é muito bom, as pessoas vão ter acesso a ela, eu quero dizer que nós não temos nenhuma expectativa de lucro, né, em relação a essa publicação, ao contrário, a nossa ideia é disseminar conhecimento mesmo, então, nós teremos também essa obra disponível, as pessoas podem, entrar no site da OAB Paraná e ter acesso ali a todo esse conteúdo. Que maravilha! Doutora Marilene, eu desejo muito sucesso, parabéns, né, por conseguir reunir 300 autores, né, de todo o Brasil, e parabéns, então, pela participação e pela homenagem aí da Rede Sem Fronteiras. Um abraço, muito sucesso! Muito obrigada, foi uma honra, um prazer enorme estar aqui com você e obrigada por essa oportunidade e deixo aqui o meu recado para que aqueles que são da área conheçam a obra, eu tenho certeza que vão ficar muito satisfeitos aí em conhecer tantos bons autores da área do direito, especialmente da advocacia. Certamente! e eu conversei hoje com a doutora Marilena Indira Winter, mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao estúdio Morgana Anacleto, especializada em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UNITVSC, mas você também pode assistir o programa pelo canal do YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se! Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Bate-Papo Literário